e aqui é o lobby do hotel a leila disse que ia fazer mas tá tomando um chazinho então o que a gente tá fazendo é o papo tá dá tchau pra câmera leila obrigado aqui nós temos todo o lobby do hotel aqui são umas mesinhas pra quem se senta pra descansar e ali é onde se faz os cappuccinos chás e coisa e tal aqui tem uma cascatinha bem bonita é bem grande o lobby do hotel visão da parte exterior aqui tem um pessoal que tá chegando e saindo várias malas em todos os sentidos carrinho de golfe cabines telefônicas aí ali é onde se faz o check-in e check-out mais pessoas percepcionista muita gente tá no check-out daqui um pouco seremos nós aqui é um lugar onde se servem drinks no hotel do tipo que quiser apagar nada é tudo incluído aqui já é a saída do o hotel do lado do hotel que dá acesso às piscinas ali sentar embaixo da árvore os palitos fascinadores que é uma coisinha que vem de colher postais recordos galos e estamos terminando a nossa volta hoje aqui na esquina para estar ali na mara achamos ali aqui ai 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 ai